Mano vocês são retardados Tu não sabe onde tem um cantinho no NIP? Tu não sabe onde tem um cantinho no NIP pra tu se esconder dentro da parede? Ô isso é bom de pau Caralho velho Ô peru! Vai pro canto do NIP cara! Caralho ele tá indo pra base CD velho Mano tem um canto no NIP Tem um canto no NIP ali preso ali Um cantinho, isso velho Acesse o site CSGOFAST Um dos maiores sites de apostas de skins do CSGO Com os maiores sorteios e os menores preços do mercado Usando o cupom do canal ScoutFPS Você ganha um dólar de graça pra estar apostando no site E com chances de multiplicá-lo Então se você quer acessar o site É só ir no link aqui da descrição Ou no comentário fixo Eu sei que tá querendo fazer um padrão que não existe Tá vendo lá o que vocês estão morrendo Não, mano, deixa a tira Não, mano, você tá querendo jogar igual o Major Vamos jogar igual o Major Eu não quero ganhar, tá com 5K1 pros caras Você não percebeu não? Você tá fazendo isso aí Você quer ir, tá rushando aqui, morrendo aqui, ó Mas você tá morrendo lá Isso aí foi um Lee, matou um ainda, seu merda Então, mas vamos jogar certo, velho Vamos jogar certo, mano Eu não acho que tem muitos que podem rivalizar suas habilidades Isso é... Isso é o que nós ouvimos Isso é o que nós ouvimos Isso é o que eu estava dizendo antes de nós Eu acho que nós podemos... Você perde a arma, hein, velho Hein? Mas aí, você vai ficar jogando arma no chão? Cara, eu vou fazer um negócio da hora, galera Vou smoker o Mei e vou rushar o Mei que já estão roerando mesmo Tô zoando, cara Vou marcar a minha Cala pouca, marca a tua Could be sight Yep, use sight Come on, boys, together Converge on his bitch ass No, no, no Just run in Don't walk around Just run at him You all have AKs Just run at him Fuck He literally lived forever Fuck God damn it, man Fuck this game, man I'm done playing this shit game Fuckin' A, man I hate this fucking game Why do I get stuck with the worst? Fuck Yeah, of course Like, what the fuck What the fuck Are those two runnings? Why am I playing this shit game? No, 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 no No, 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 no Ah, no, 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 no Meu Deus Ah, que eu não falei, cara Falei que eu ia pular liga, cara Nossa, sério Eu tô mal no cu Tá queimando, tá queimando Ó, que eu tô queimando esse imbecil Deu banho, zaguei Ele ainda é meio... Ô, baleiro, deixa eu te falar Eu tô de AW, né? Tem que fazer alguma play Você concorda? Concordo, mas eu avançava Eu tava vendo essa bunda aí Cordão Tu tá, ovo, a ursave Já avança rápido Ele deixa eu bit drop Então a gente forte Só ver se eu engano Se eu fazia esse aí Eu nem dropava, velho No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no 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 Tá lá calado caralho, que é para eu não me passar dos corgos mano, por amor de deus mano, tá calado, esta merda é um dois dois, um ivy, dois gate, eu estou a trabalhar com vocês os dois no B, foda-se agora a dar calls por cima de mim, mas é para o caralho pá Foda-se mano, pode estar a puxar, é para o seu movimento, tá aqui, tudo bem, tudo bem, tudo bem, para o B, pode ter um lá, cuidado Como você tem naquete aqui, ooo, ele está nape Fuuuuck, dude Fuuuck is right, I just gave you this shoulder to God dammit, one more inside A was three easy frags You yelled dude You actually yelled Gol way home Nooo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode me ouvir? Eu sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar um pouco. Isso é isso. E aí O que é isso? F*** Nossa senhora! F*** Caracterista, não se esqueça que isso nunca aconteceu. Não clifte isso... Vamos... Oh meu Deus! Definitivamente clifte isso. E eles vão ver, eles vão ver também. 30 segundos, garotos. Ah, f***, f*** esse mapa, f*** esse FPL, f*** esse... F***! 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 F***, agora eu posso jogar face-throw league. Ah, obrigado a Deus. Eu tô meio baixo. Mexi. F***, mano, esses três rounds. Eu vou ter um caverne, não tá aí, não tá aí. Tá, então eu vou matar mais um caverne, que eu sou zica. Tapete, 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 tapete. Aí cê me f***, né? Tá, o cara passou, caralho. Vai se f***, mas lancha o cara passou, tapete. Vai ter um rato, vai ter um rato. Vai ter um rato, vai ter um rato. Não, mano, c***, é péssima contra a caverne. Vai se f***, velho. Vai ter um rato, velho. Ai, caralho. C***, você é jogador ou é ward, cara? Cê tá lá só pra olhar o cara passar, ô filho da p***? Ah, do Deus, bicho. Cara passou muito rápido. Isso é um imundo, cara. Grim, Grim, qual é o teu problema, Grim? O que é o teu problema? Missile along rampa. Missile along rampa. P***! 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 P***!